E aí, é uma paródia com o Pudim, e aí Pudim? E aí Nicole? A gente vai contar aqui pra todo mundo hoje, a história da nossa fome, minha filha. Como é que a gente come, come, come e engorda. Eu tô com um briga quando eu chego em casa, abra a geladeira, não encontro nada. Quero comida que a minha fome é desgramada. Quê? Não tem nada aqui dentro, gente. Quero comida que a minha fome é desgramada. Minha mãe me disse que tem carne mal passada. Então para, eu quero essa carne assada. Se prepara, tô ficando alterada. Se eu tô com fome, eu viro bicho doce arrada. Sai com esse pote, eu tô cansada de salada. Eu como igual criança, quero doce e açaí. Bota sal na picanha, vou comer até explodir. Vai cozinhando. Vai cozinhando. Vai cozinhando. Vai cozinhando. Vai cozinhando. Eu tô com um briga quando eu chego em casa, abra a geladeira, não encontro nada. Quero comida que a minha fome é desgramada. Minha mãe me disse que tem carne mal passada. Então para, eu quero essa carne assada. Se prepara, tô ficando alterada. Se eu tô com fome, eu viro bicho doce arrada. Se eu tô com fome, eu viro bicho doce arrada. Eu como igual criança, quero doce e açaí. Bota sal na picanha, vou comer até explodir. Vai cozinhando. Ah, 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 ah. Vai cozinhando. Ah, 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 ah. Vai cozinhando. Ah, 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 ah. Vai cozinhando. Vai cozinhando. E aí, pudim. E aí, Nicole. O negócio é o seguinte, né? A gente come, come, come e não engorda, né, amiga? Mas eu tenho uma solução pra gente. Ah, não vamos parar de comer, né? Quem muda a gente pra sair com esse corpinho? Beijo pras magrelhas.